Oi gente! Eu tô aqui pra falar sobre o novo lançamento da Vichy, o Serum 10 Supreme, que eu já testei e tô amando! É um serum concentrado, que tem uma fórmula especial, que penetra mais profundamente na pele e trata as rugas e a perda de firmeza. Ainda dá um efeito lifting. Como o próprio nome já diz, o Serum 10 Supreme tem uma textura serum, que é bem levinha, fresca, espalha com facilidade e por isso rende mais. Ele absorve super rápido, deixando a sensação de pele hidratada, sem ficar oleosa ou pegajosa. Agora que tem um cheirinho super delicado, a embalagem maravilhosa e o modo de uso é super sofisticado. Ele tem esse conta-gotas aqui, que você aperta em cima pra aplicar o produto sobre a mão e depois, usando os dedos, espalha o produto sobre a pele limpa e seca. Mas olha só, gente, tem que espalhar o produto de dentro pra fora, sem esquecer, claro, de aplicar até o pescoço. É uma delícia de usar e eu já vejo os resultados. Serum 10 Supreme é o meu vestir. E você, já sabe qual é o seu?